Foi inaugurada em Governador Valadares uma unidade veterinária para atender cirurgias de grande porte. Olha só, a iniciativa beneficia a comunidade e representantes do agronegócio. Tá aí, ó! Vamos balançar a reportagem. O Centro de Medicina Veterinária abriu as portas para realizar cirurgias em animais de grande porte. A unidade foi inaugurada para encurtar a distância em consultas, internações, cirurgias e outros procedimentos de alta complexidade. É um centro estruturado para atender tanto a parte clínica, dar o suporte à vida e também a questões cirúrgicas. Então, o centro foi feito para isso e também para nutrir a aprendizagem dos alunos de medicina veterinária. Então, é aqui onde eles colocam realmente a prática em execução. Tudo que eles aprendem na academia, eles podem também executar aqui, junto com a supervisão dos professores. Os alunos do curso de medicina veterinária vão acompanhar a cirurgia de um bicho que pesa aproximadamente 300 quilos. Tem um ano e oito meses e vai passar por uma retirada de hérnia. A parede do abdômen se rompeu por algum motivo. A gente não sabe se é genético ou se é um trauma que ele sofreu. E parte de órgãos que estavam dentro da cavidade abdominal desceram para a bolsa escrotal. Então, é a cirurgia que a gente vai ter que lidar, além dos dois testículos do animal, a gente vai ter que lidar com órgãos da cavidade abdominal, muito provavelmente uma alça intestinal ou bexiga que estarão ali dentro. Cavalos, bois, cabras, entre outras criações, recebem acompanhamento profissional integrado por meio da ciência e educação. Nas primeiras cirurgias a gente fica inseguro, mas hoje nós temos professores experientes que nos acompanham, os professores estão sempre ao nosso lado para sanar dúvidas. E a gente tem a teoria, toda a bagagem da teoria, trazendo para o centro cirúrgico. Os atendimentos do hospital começaram em 2022 e o centro cirúrgico foi inaugurado com a intenção de agregar qualidade de vida aos animais e promover o agronegócio da região, além de movimentar empregos e renda. A gente sabe que animais de grande porte tem um preço agregado importante, então os tutores não medem esforços para salvar a vida desse animal e nós também. Então o impacto também muitas vezes financeiro de um animal com algum problema, por exemplo um equino com cólica, às vezes são equinos de competição e que tem que passar por uma intervenção cirúrgica ou um suporte clínico, pode contar aqui com o nosso centro clínico veterinário que a gente dá total atenção. Aí sim é coisa boa para os alunos e para todos da área do agronegócio.